Mais de 320 tipos de medicamentos essenciais para tratar doenças graves são disponibilizados pela farmácia Cidadão. Hoje nós temos uma demanda maior nas doenças psiquiátricas, para a esquizofrenia, por exemplo, asma, DPOC, Alzheimer. Então, sim, são várias doenças. Temos doenças raras também que são tratadas por esse componente, a fibrose cística, por exemplo. E é um componente importante porque ele atende pessoas que necessitam de tratamento de maior complexidade ou, geralmente, maior custo. Nós temos medicamentos com custos que não são tão altos, mas medicamentos que têm um custo muito alto e que o usuário não encontra para comprar também, nem drogaria, nada. Encontra apenas um componente especializado. Atualmente, o serviço beneficia 115 mil pessoas. Dona Maria é uma delas. Ajuda muito, nossa, que a gente for comprar esse remédio, né? Eu compro um remédio para mim mesma, que agora nem estou comprando, né? Estou abrindo o processo aqui para pegar. Que ele custa R$ 232,00. É muito boa essa farmácia aqui, tá? Se não fosse através disso aí, seria difícil para a gente poder... estar usando esse medicamento, porque é muito caro. Em 2023, a farmácia Cidadã realizou mais de 100 mil atendimentos nas 14 unidades espalhadas pelo Estado. Esse número foi possível devido aos novos serviços que a Secretaria de Saúde implantou nos últimos anos. Nós iniciamos a triagem qualificada, em que a pessoa, ao chegar à farmácia, são verificados os documentos que ela traz, para ela não necessitar ficar na fila aguardando para dar entrada no processo, para abrir o processo, faltando um documento. Então, às vezes, acontecia da pessoa nem conseguir ser atendida, porque faltava um documento. Então, a gente já avalia isso antes e ela já vai para resolver aquela pendência. E abre o processo apenas quando estiver com tudo certinho. E também temos a solicitação de medicamento online, que é também para facilitar as pessoas que elas podem solicitar o medicamento a partir da sua casa, do trabalho, onde quer que ela esteja. Quem quiser iniciar a abertura do processo pela internet, precisa acessar o site da Farmácia Cidadã, clicar em Como dar entrada no pedido de forma online, fazer login e escolher a opção Solicitar medicamento. Preencha o formulário e siga as instruções.